Se você assistiu o trailer de Sonic 3 e não ficou empolgado, é porque provavelmente você estava de olhos fechados. Mas será que você sabe quais são todos os easter eggs e pequenos detalhes escondidos? BORA! Como falamos em nosso primeiro vídeo do trailer de Sonic, uma das coisas que mais chama a atenção é o incrível momento em que o Knuckles utiliza o Big Ben como apoio para dar um salto incrível com seus punhos de fogo. E antes dele detonar completamente o relógio mais famoso do planeta, a gente pode ver que ele está marcando 3 horas da tarde. Essa é uma referência ao fato de que esse vai ser o terceiro filme da franquia. Bem pensado por parte da equipe, você não acha? Inclusive, se você não assistiu a série do Knuckles lançada pelo streaming da Paramount, talvez tenha ficado em dúvida, porque afinal de contas as mãos do personagem estão pegando fogo. Essa é uma habilidade que ele desenvolveu em punhos de fogo. E o que mais chama a atenção é que no filme Sonic 2, ele não tinha isso. Só que no jogo Sonic Adventure 2, vemos que o Knuckles tinha sim labaredas de fogo cercando seus punhos, o que torna a habilidade canônica. E falando sério, ver ele e o Shadow lutando vai ser legal demais. Confira agora os 18 easter eggs e detalhes incríveis que você provavelmente deixou passar batido quando assistiu ao trailer de Sonic 3. Pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeos! Já que falamos da luta entre o Knuckles e o Shadow, eu tenho que dizer que o amigo do Sonic vai tomar uma surra daquelas. E talvez você não saiba, mas muitas coisas do Sonic são inspiradas em um dos animes de maior sucesso de todos os tempos, Dragon Ball Z. Tanto que o Super Sonic Dourado, que até aparece no segundo filme, é mais ou menos uma versão Super Saiyajin do Goku. E assim como o Sonic é o Goku, o Shadow seria mais ou menos a versão do Vegeta. Poderoso, impiedoso, mas às vezes bom. E quando ele pega o Knuckles e dá um chute na barriga do personagem, lembra bastante os movimentos de luta de Dragon Ball Z, muitas vezes realizados pelo Vegeta no desenho. Uma das personagens mais importantes com certeza é a prima do Dr. Eggman e neta do Dr. Gerald, todos da família Robotnik, a Maria. Mas provavelmente ela não vai aparecer muito, já que acaba morrendo em algum momento do passado. Vemos ela tocando a parede de vidro do tubo cheio de fluidos onde o Shadow está, mostrando o forte laço fraternal que envolvia os dois personagens, já que pro Ouriço Negro, Maria era sua irmã, e a pessoa que ele mais amava. E é exatamente a morte da personagem causada pela Gun, a Guarda Unida das Nações, que serve de gatilho pro Ouriço Negro tentar destruir o mundo. Mas no fundo, no fundo, o vilão nem é tão vilão assim. Uma das partes legais do trailer é quando o Ouriço Azul corre nas laterais da ponte de Londres e toma um impulso gigantesco pra poder se arremessar. Esse é um easter egg que tá relacionado a uma das fases mais legais do jogo Sonic Adventure 2, onde a gente pode guiar o nosso personagem pela ponte e podemos fazer quase a mesma coisa, e andar pelos cabos que estão na sua lateral, deixando claro que o terceiro filme do Sonic é dedicado aos fãs dos seus jogos. Além de Londres, várias das cenas de Sonic se passam no Japão, provavelmente em Osaka ou Tóquio. E com certeza isso não é por acaso. Isso porque muitos nem se lembram, mas a empresa criadora dos incríveis jogos do Ouriço Azul é a SEGA. Também chamada de Kabushiki Gaisha SEGA, foi criada em Tóquio no longínquo ano de 1960. Só que o mais interessante é que apesar de ter nascido lá, os fundadores da empresa foram americanos. Tanto que o nome SEGA é a junção das primeiras sílabas do nome da sua empresa original. E se você, assim como milhões de pessoas, curte bastante os personagens e games da criadora do Sonic, comenta aqui embaixo o hashtag SEGA! Quando chegam ao Japão por meio de um dos anéis que abrem portais, a gente vê que o Tails está pilotando um helicóptero de combate. Essa não é a primeira vez que a raposa do game do Sonic pilota um veículo aéreo. Na série de animação de 2014 chamada Sonic Boom e também de games, a gente vê que Tails tem um avião que ele mesmo construiu e pilota, que acaba sendo o principal meio de transporte da equipe Sonic em vários momentos. Mais um easter egg relacionado a produções mais antigas da franquia. E se Tails tem um helicóptero, é claro que o Shadow também acabaria recebendo uma homenagem do seu jogo solo, em que ele pilota vários equipamentos. A mais marcante é a moto, que ele utiliza na cena inicial do jogo Shadow the Hedgehog. Com ele vemos o Ouriço Negro entrando em combate contra a raça de alienígenas. Essa é praticamente a mesma moto que a gente vê o Shadow utilizando no trailer, em que ele vai utilizar para dar aquela derrapada estilo Akira. Já que falamos do jogo solo do Ouriço Negro, que ficou famoso pelo fato do personagem utilizar várias armas de fogo, encontramos outra referência bem legal. Na cena em que vemos ele arrebentando todo mundo quando foge da prisão, ele está utilizando sua habilidade de Chaos Snap para se movimentar e chutar a cara dos guardas da Gun. Essa é a mesma coisa que a gente vê ele fazendo com os alienígenas do seu jogo, utilizando a mesma habilidade, só que para espancar um grupo diferente de seres. Se você, assim como eu, não mora no Japão, com certeza vai ter dificuldade para identificar as referências do mundo real que existem no trailer. Mas não se preocupe que a gente já descobriu várias delas, e se você identificar alguma outra, deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Por exemplo, na cena em que vemos uma falta de energia acontecendo no centro de Tóquio, o último nome a se apagar é Kill Front. Esse é um dos edifícios mais chamativos de Shibuya, e abriga várias livrarias e cafés em seus oito andares, o que comprova que a grande luta entre os personagens vai ser em Tóquio. E provavelmente é lá que o Sonic avista aquilo que o Tails chama de bola de fogo gigante, provavelmente provocada pelo Shadow. Então todos vão pra lá, sem terem ideia que vão tomar uma tremenda surra. O que pouca gente sabe ou se lembra é que essa explosão e a forma como os personagens falam dela é um easter egg que faz referência ao escudo de fogo, que existe no jogo Sonic 3. Como a gente comentou, a GUN é a organização que deve defender a Terra de ameaças que as forças armadas convencionais não têm capacidade de combater. Só que a gente tem que destacar que nos jogos eles são inimigos do Sonic, e de todos os seus amigos em 99% dos momentos. Só que no terceiro filme a gente pode ver que o time Sonic está utilizando até mesmo os equipamentos da organização, já que quando vemos os três personagens pulando do helicóptero, se você pausar no momento certo vai ver a logo deles. A letra G está na lateral da aeronave. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, a gente vai te dar mais uma chance agora, senão eu vou ter que pedir pro Shadow te fazer uma visitinha. Por falar nele quando o adversário do time Sonic aparece, podemos ver que ele faz uma entrada extremamente impactante. Tanto que o Knuckles comenta que ele é muito mais intimidador que o Ouriço Azul quando ele o conheceu, o que é a cena mais engraçada de todo o trailer. O interessante é que essa parte da entrada do Shadow é uma clara referência ao real momento dos jogos, em que o protagonista encontra sua contraparte maligna, deixando mais uma vez evidente que esse é um filme repleto de referências dos games para os fãs dos jogos da Sega. Quando o Knuckles vai tentar encarar Shadow um pouco antes dele ser completamente humilhado pelo Ouriço Negro e sua força do caos, vemos que no telão ao lado existe a imagem de um monte sendo projetado. Essa parece ser uma referência ao Monte Fuji, o vulcão ativo e montanha mais alta de todo o Japão, que é um símbolo nacional do país nipônico. Logo no início do filme a gente vê Sonic, Tails e Knuckles apostando uma corrida. Essa é uma referência ao modo competição utilizado nos games clássicos dos jogos do Ouriço Azul, onde dois players apostavam uma corrida até o final da fase, mas provavelmente o Sonic não vai perder para os seus dois amigos. Podemos ver que em um determinado momento do filme, Sonic e sua trupe vão pedir ajuda ao Dr. Eggman, e vemos que ele está numa situação lamentável, comendo só besteiras. E quando o arco inimigo do Sonic vai até o banheiro para se trocar, a gente vê que quando ele fecha a porta, o símbolo de ocupado que aparece é uma carinha do robô tinique dos desenhos animados do Sonic. Além disso, se a gente pausar a cena no momento certo, vamos ver que a camiseta dele tem uma estampa de raio-x, onde vemos juntos o cérebro humano e um símbolo que representa algo tóxico. Além disso, a gente vê que na imagem a cabeça humana está jorrando um líquido por sua boca. Essa é a mais pura representação do próprio Eggman, que tem uma mente extremamente tóxica, e da sua boca saem apenas planos de maldade. Inclusive, para ajudar o Sonic e seus amigos, ele pede um espinho do Ouriço como condição, assim como ele consegue nos dois filmes anteriores, o que nos traz a ideia de que Eggman está reunindo alguns espinhos energizados para construir o maior de todos os vilões dos games que já surgiu até agora, o Metal Sonic, que pode ser a grande surpresa da produção. Agora que você já conferiu todos esses easter eggs e referências, a gente vai deixar duas opções de vídeos para você assistir. Valeu e até a próxima!